E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô tomando uma decisão aqui, rapaziada, referente à minha Porsche Panameira. Mano, cês tá ligado que eu acabei de pegar esse carro aqui, mano, e tipo, o bichão tá criminoso nessa cor preta, hein, galera? Sério mesmo, mano, cê tá maluco, velho. Tô apaixonado nesse carro. E o Navarro, ele está junto comigo aqui hoje, porque ele veio pra me ajudar a saber se a gente toma uma decisão aqui. Ele vai me ajudar a tomar uma decisão, né, que vai ser um escape esportivo pra minha Porsche Panameira. Mano, esse carro, ele tem um ronco muito legal, ele tem um ronco muito bom. Ô, Navarro, sabe ligar ele? Esse sei não me convenceu, hein, Navarro? Navarro, entra aí, dá uma ligadinha nele pra mim, fazendo favor. Dá uma ligadinha aí. Tá aqui já. Tem que apertar o pé no freio, Navarro. Navarro, ele dirige, rapaziada, mas não sabe dar uma seta. Bom, já ligou o carro, né? Coloca no Sport Plus aí, fazendo favor. Aê, colocou no Sport Plus, tá ligado? O carro tá no P, Navarro? Tá no P. Dá uma acelerada aí. Acelera, Navarro. Olha aí, rapaziada, cês tá vendo que o carro tá com o som abafado? Dá pra eu sentir que tá abafado. Tipo assim, mano, esse carro, ele tem um ronco, assim, forte. Porque a gente tá falando de um carro V6. V6, motor turbo, biturbo. Basicamente biturbo, né? Ele, tipo, ele não tem dois turbos fortíssimos. Ele tem um turbo que auxilia o outro a encher. É tipo da Maroca, se eu não me engano. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam aí. Eu não ligo que me corrijam, tá? Então, ele é biturbo. Ó. Navarro, é o seguinte, mano. Vai ali e filma pra mim, que eu vou dar uma acelerada em neutro aqui pra galera ver. Em neutro, rapaziada. O negócio é outra pegada, tá ligado? Coloquei em neutro. Ele já dá um alertinho ali. O veículo pode deslizar. Ah, eu sei que pode, né, bebê? Eu sei o que a gente tá fazendo. Deixa eu fechar a porta aqui. Aí. Pra ele não ficar pitando. Tem que encher o pneu. Ó. Ó. Esse é o vanco daqui de dentro. Vai ali e mostra pra rapaziada que eu vou acelerar aqui, mano. Vou acelerar firme. Deixa eu só ver aqui como que tá a temperatura aqui, ó. O óleo tá nos 70 graus. 70. Espera aí, esquentava um pouquinho, rapaziada. Ó a pressão do óleo ali oscilando. Que louco, né, mano? Pra bem, bicho, pega pra pular a hora que acelera. Será que eu deixo ele com escape esportivo, velho? Lógico que deixa. Mostra lá atrás, mostra lá atrás. Tá, pega. Vou falar pra você, hein? O bagulho é doido? E no launch, então? Eita. Vamos ver no launch, gente, que é? Laval, faz o seguinte pra mim. Vai lá atrás, Laval. Vai lá atrás, vai lá atrás. Vai lá atrás. Deixa eu até ver aqui se posso soltar o pé do freio. Se não desce, eu solto o pé do freio ali. Mano, perigoso. Dá ruim, hein? É, perigoso. É, perigoso. Acho que não é atravessa tudo aqui a salinha da revolada aqui, rapaziada. O negócio é o seguinte. Eu quero decidir o modelo de escape pra minha Porsche. Porque assim, ó. Vamos abrir aqui. Abre ali o capô pra galera ver. Olha o motor que tem aqui, mano. Olha esse motor. Tipo, tem um botãozinho aí debaixo, né, Laval? Tem que dar uma segunda apertada. Ih, tá sofrendo. Ó, ó o motor dele aqui, rapaziada. Esse motor, mano. Caramba. Olhando assim, parece até de plástico, né? Porque essa capa em cima. Mas, mano, motorzão 2.9 V6. Isso aqui, com escape esportivo, meus amigos. Isso aqui deve berrar, rapaziada. Só não vai berrar igual o Chevette aqui, né? Eu sei que é assim. Eu vou mostrar pra vocês ali alguns modelos de escape da Porsche Panameira. Alguns modelos, assim, que eu tô em dúvida pra decidir de colocar no meu carro. E eu tô pensando em talvez pegar, ai, mano, e já meter o pé na estrada e viajar com o meu carro pra fazer um escape pra ele. Porque eu dei uma pesquisada aqui em Londrina, eu não encontrei pra fazer. Eu vi que em São Paulo tem algumas empresas que já fizeram. Então, eu tô bem na dúvida, sim. Vamos tirar essa conclusão? Vocês vão me ajudar e o Navarro também. Antes, eu quero dar um aviso aqui pra vocês. Tá rolando uma rifa dessa XRE aqui. O link tá na descrição desse vídeo. Apenas 10 pila pra você poder participar. A moto tá custando mais ou menos a média aí de R$18.000, R$17.500. E se você ganhar, você ainda pode escolher se você fica com ela ou se você vai receber R$20.000 no Pix. Aí, cabe a quem ganhar que vai escolher isso. Mano, uma toca pancada, viu? Vou dar uma ligadinha nela pra vocês verem, mano. Deixa eu desengatar, né? O ronco dela é forte, tá? É claro, mano. Ó, assim. Ó, assim. É, rapaziada. XR zona. Realmente é uma moto, assim, que me surpreendeu bastante, mano, ser mancada, velho. Então, linkzinho tá aí na descrição. Vai lá, ó. Já participa aí, beleza? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui nos modelos de Porsche Panamera igual a minha, com escape esportivo, pra gente decidir. Porque, assim, mano. Eu tô achando esse ronco muito nervoso. Só que eu acho que ele dá pra ficar mais ainda, sabe? Mais ainda. Ó, rapaziada. Eu vou abrir aqui uma que, pelo jeito, não é igual a minha. Mas, vai dar pra gente entender. Ó, essa daqui. Parece até que é em Londrina, mano. Ó. Ó, não quer as que tem oito? Ó, o ronco. Ronco alto? Nossa senhora. Hã? Ó o barulho do turbo. Mano, parece Londrina, hein? É o barulho do turbo, né? Gervosa, hein? Já fazer um launch? Bruta demais, hein, mano? Ó, uma outra aqui, ó. Vamos ver essa outra. Parece que é igual a minha, hein? Ou não? Mais antiga ainda. Vamos ver. Aldizinha, acelerando, causando. Canal do Johnny. Sabe aí, Johnny. Vamos ver. Acelera, papai. Acelera. Acelera. Dá pra falar mais monstro. Mano, o roncão ali tá. Grosso, né? Um ronco grosso, né? Diferenciado esse ronco aí. Olha essa daqui. Igualzinha a minha. Nova Racing. Olha. Beleza. Agora, galera. Você não tá sentado? Senta. Abre a válvula, Nova Racing, Johnny. Você é doido. Você é mais longe, galera. Você ouviu o ronco. Estralante, hein? Será, tio? O que eu faço? Eu peço pra cá. Imagina, é tremer mesmo, mano. O que é sair, o bagulho tá berrante, hein? Tá berrante. Só que é sair, ó. O negócio é o seguinte, tá. Downpipe. Pelo que eu já tinha visto esse vídeo antes, tem downpipe, remap e a válvula, mano. Eu não sei se eu preciso de tanto barulho assim. Meu medo é, tipo, ficar muito barulhento e, tipo, e as regras aqui do trânsito de Londrina acabaram me prejudicando, sabe? É, isso é verdade. Mas, compensação, quanto mais barulhento, o terror dos vizinhos também. Mais chave, né? Não, mas o terror dos vizinhos tá doido? Você quer fazer eu mudar de novo, mano? Ah, mas é de lei. Isso é de lei. É louco, mano. A hora mudou. Não, mas me ajuda, pô. Me ajuda. Eu tô te ajudando. O negócio tem que ficar berrante, velho. Mete e marcha, rapaz. Mete e marcha. Ó, no finalzinho ele dá outra acelerada aqui. Vamos dar uma conferida? Ó. Ó lá, chefe. Nossa. Abre a válvula nova vez. Para que abre a válvula, hein? A válvula descega. É isso aí. Tá grosso, hein, mano? O barulho fica pancado, hein, tio? A válvula aí é lembrada, hein? Ó, brancona, ó. Nossa, bonita essa cor, hein? Mais um projeto finalizado. Partiu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Barulhento também. Na rua. Nossa! Mano, o que que eu faço? Eu acho que não vai... Nossa, não sei não, hein, mano. Tô achando que eu não vou aguentar, rapaziada. Tô achando que eu vou pegar o pé na estrada, hein, mano. Tô achando que eu vou ter que... Pai, tô junto, quiser ir agora, né, já parte. Vou ligar pra esses caras, mano. Bora. Vou ligar pra esses caras aí. Liga, já agiliza, vamos deixar no jeito. Porque a que nós viu daqui, que parece ser de Londrina, ele é uma mais antiga, né? Eu acho que, tipo assim, por ser um carro caro, é bom fazer num lugar assim, que já fez do modelo do meu antes, né? É, os caras que domina confiança, né, mano? Se não, perigoso. Ó o naipe do carro, rapaziada. Tem que tomar cuidado, né? Tem que fazer com calma. Tem que fazer com calma, é sério, mano. Então, ó, vou fazer o seguinte. Vou decidir aqui. Vocês me ajudem aí nos comentários, vou estar lendo o comentário de vocês. Vou ligar pra essas empresas, vou utilizar mais empresas aqui também. Vamos tentar encontrar a melhor pra gente poder ver de fazer esse projeto. E vocês vão acompanhando aí. Eu, mano, vou falar pra vocês, acho que nem precisa me convencer. Eu acho que é o que eu quero. Então, vocês vão meio que se preparando aí já pra ver minha Panameira berrando, mano. Berrando e berrando muito, por sinal. Então, é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo eu volto. Fica ligado aí no canal pra vocês não perder aí nenhum vídeo que tá saindo. E é isso, rapaziada. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!